Eu tenho uma relação muito boa com o Maílson e eu vinha conversando bastante com ele nesse período da questão da renovação dele. Surgiram várias propostas aqui do Brasil e eu vinha conversando com ele, dando a minha opinião e falei para ele, quando apareceu essa questão da Arábia, ele falou, mas é uma questão que eu vou resolver a minha vida financeiramente. Eu falei para ele, eu falei, cara, eu acho ele um goleiro fantástico, com potencial muito grande a ser desenvolvido ainda. E assim, sinceramente, eu acho que o Maílson estava entre os cinco melhores goleiros do futebol brasileiro. Com certeza. Eu colocaria o Maílson entre os cinco melhores goleiros do futebol brasileiro e falei isso para ele. Eu acho que ele poderia ter ficado aqui no Brasil, que foi o que eu falei para ele. Ele termina o ano jogando na maneira como ele vinha fazendo a Série B com a gente. Com certeza ele estaria num time de maior projeção agora para o ano de 2023. Mas assim, é difícil você também... Eu me coloco no lugar dele. Ele foi receber uma grana que em três anos ele resolve a vida dele financeiramente. Ele é um garoto que ele é do interior de Alagoas, uma cidade de 25 mil habitantes. Assim, não teve uma base familiar muito boa de instruí-lo. É um garoto com pouca instrução. Então ele optou pelo lado financeiro. Eu acho que ele poderia ter optado pela carreira dele esportiva, que eu acho que ele ficando aqui no Brasil, ele estaria jogando num grande time e ia conseguir a sua independência financeira aqui também, né? Mas ele optou e aí ele falou, ah, eu tenho 25 anos, o meu contrato são de três anos. Em três anos eu resolvo minha vida. E assim, eu acho que ele... Se ele cumprir esses três anos lá na Arábia, ele ainda volta aqui para o Brasil com 28 anos, ainda podendo jogar ainda com muita lenha, mas muita lenha para queimar, e podendo jogar ainda em alto nível no futebol nacional, né? Mas eu, particularmente, eu acho que a decisão mais... Se fosse no meu caso, eu teria optado... Mas também eu falo isso hoje, com a idade que eu tenho, né? Eu não sei se com a idade que o Maílson... Se eu tivesse a cabeça que eu teria aos 25 anos, a gente teria tomado outras decisões na vida. Mas é uma decisão difícil. Eu tenho a minha opinião que eu achava que ele tinha que ficar aqui, porque eu acho que ele jogaria em grandes times aqui do Brasil. Mas ele optou por sair, por fazer a independência financeira dele. E aí E aí E aí